Diário do Nordeste no Enem. Apoio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo, Arid Sá. Realização, Diário do Nordeste. Olá, caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para que possamos debater algumas questões referentes às linguagens e códigos dentro dos padrões exigidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui, mais uma vez, agradecer essa parceria entre o Colégio Arid Sá Cavalcante e o Diário do Nordeste que possibilitam esse nosso encontro para que a gente possa auxiliar vocês aí nesse percurso rumo à tão sonhada vaga na universidade, ok? Então, nós começamos aqui com uma questão dos propostos, das atividades propostas, a questão de número 9, que pertence à competência 8, habilidade 25, conversando aí sobre as variações linguísticas, ok? E aí você vê um aluno chegando para a professora e diz o seguinte, a efessora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do new português? E aí a questão te pergunta o seguinte, com base na leitura da charge acima, podemos identificar no discurso do aluno a presença de marcas linguísticas que... Então, vamos lá. Você vê que na fala dele, o aluno utiliza gírias, ele brinca com a expressão português, ele chama português, colocando um i no final, a efessora, uma redução vocabular, então, são marcas específicas de uma variante linguística mais ligada à fala, à oralidade. Vamos ver os itens aí. O item A fala que essas marcas linguísticas obedecem à norma culta da língua portuguesa. Totalmente absurdo, porque a norma culta é aquela que é regida pelas normas gramaticais, ok? Aquela linguagem que está dentro de um padrão de concordância, de regência, de sintaxe bem elaborada, de ortografia, de pronúncia, enfim. O item B diz, reforçam a disseminação da xenofobia linguística. Está querendo dizer que esse discurso do aluno, ele reforça o preconceito em relação à linguagem. Longe disso, a variedade linguística, ela vessa sobre as possibilidades comunicativas, de acordo com as circunstâncias. E nunca essa coisa de ser preconceitoso. Nunca se deve usar o preconceito aliado à linguagem. C, ratificam, ou seja, confirmam a incapacidade dos jovens de se comunicar. Item altamente preconceituoso, também fora de cogitação. O item D diz o seguinte, salientam o diálogo com uma variação linguística canônica. Diálogo com variação linguística canônica, isso aqui é uma linguagem flexível. Variação linguística canônica é aquela variação dentro da norma, enrijecida pela regra. O item D é fora de cogitação. O item E, como citamos agora há pouco, aparecem tipicamente na comunicação oral, na linguagem falada. Então, questão 9 dos propostos aí, tendo como gabarito o item E. Eu peço que você se dirija aí no seu encarte, no seu fascículo, a questão proposta de número 11. Uma questão que também vessa sobre a utilização da linguagem. E aí, no enunciado, ele coloca uma plaquinha em que se diz o seguinte, servimos suco natural do pó do Guaraná, a flor de zíaco, do Amazonas. Nesse caso, você percebe aí que essa expressão que ele quis colocar, a flor de zíaco, não é nenhuma flor pertencente à família de zíaco ou coisa do tipo. Na verdade, ele quis dizer afrodisíaco. E aí, ele se baseou numa questão de pronúncia, enfim. Olha o que o enunciado te cobra. A imagem acima já circulou na internet como um exemplo esdrúxulo, ou seja, absurdo, de erro de português. Fato que não se enquadra mais nas concepções linguísticas modernas. Afinal, A. A linguagem é extremamente flexível e mutável, deixando perceber que a compreensão da mensagem deve ser a prioridade do texto em questão. Tá aí o nosso item A. Ou seja, a linguagem, ela muda, ela se adapta. O importante é ser compreendido. Mas vamos ver os outros aí, só por desencargo de consciência. B. Não há mais a valorização da gramática normativa, pois com o passar dos anos, suas regras se tornaram obsoletas e antiquadas. Errado. A gramática ainda é respeitada, sim. Ela deve ser respeitada. Mas a gente também deve compreender e saber que existe a variação linguística que merece tanto respeito quanto as regras. C. A linguagem pode variar independentemente de qualquer circunstância, promovendo apenas o entendimento parcial da mensagem. Não. O importante é que a mensagem mesmo, variando, promova o entendimento geral da mensagem transmitida. D. A linguística desaprova as regras gramaticais, tendo em vista que seu uso apenas interrompe os avanços semânticos da linguagem. Não. A linguística nunca desaprovou o uso das regras. Ela apenas propõe um equilíbrio linguístico entre as regras e as outras variantes linguísticas que existem, que merecem esse respeito, a que nos referimos anteriormente. E o item E também é absurdo porque diz que as ambiguidades são permitidas pela linguística moderna, desde que não comprometa o entendimento objetivo do texto. Moçada, se eu tenho ambiguidade, eu vou ter dúvida quanto ao sentido objetivo. Ambiguidade é a possibilidade de mais de um sentido mesmo dentro de um contexto. Então, realmente, reforçando aí o item A como o gabarito da questão de número 11. Um abraço e até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Apoio, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Conteúdo, Arid Sá. Realização, Diário do Nordeste.